Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Acelerac Sport. Hoje eu estou indo para um evento aqui no WTC, o Fórum Halal Brasil, dedicado ao mercado árabe e muçulmano. E você, como sempre, vai acompanhar esse vídeo, uma oportunidade interessante para você conhecer mais do que se trata o Halal. Inclusive, nós temos um vídeo aqui no nosso canal que explica muito bem uma entrevista que eu fiz com o pessoal da Serial Halal. O Ahmed explica muito bem isso. E hoje eu vou me atualizar com as novidades do Fórum Halal Brasil, tá, 2023. Acompanhe esse vídeo até o final. Se você ainda não está inscrito, aproveita agora, se inscreva no canal, curta e compartilhe. Fica no vídeo, até o final. Olá pessoal, hoje eu estou aqui, ó, do WTC, Convention Center, para o Fórum Halal Brasil. Um fórum que vai discutir os últimos assuntos sobre o mercado halal, tá, que é uma iniciativa de várias várias entidades, várias empresas, certificadoras brasileiras, para que você possa ter acesso ao mercado árabe e muçulmano. Então, acompanhe esse vídeo. Até o final. E aí Olá pessoal e, como prometido, nós vamos trazer para vocês, o novidades sobre o mercado halal. E ninguém melhor para falar sobre o mercado halal do que a FAMBRAS, que talvez seja a pioneira como certificadora halal no Brasil. Eu estou aqui do lado do Omar Chahim, um especialista em halal e que vai trazer para vocês não vamos poder ocupar muito tempo dele em função dos compromissos, mas Omar, o que a gente poderia falar para o mercado sobre a importância de se certificar no halal para acessar o mercado árabe e muçulmano ao redor do mundo. Obrigado pela oportunidade de estar aqui com você novamente, é um prazer. Na verdade, o mercado halal é um mercado que hoje já movimenta cerca de 5,7 trilhões de dólares. A estimativa aqui em 2025 passa a se movimentar 7,8 trilhões de dólares. Isso é o mercado halal em geral. O mercado halal não apenas alimenta e bebida, nós temos farmacêuticos, cosméticos, sanitizantes, graça, edificante, turismo halal, finanças halal, moda halal, enfim, é um leque bem grande, né? Mas falando especificamente sobre alimentos e bebidas, dia após dia o mercado halal, claro, vai ganhando mais exigência no mercado mundial, não apenas o mercado islâmico, tá bom? Nós temos países hoje não muçulmanos, não adaptos à fé islâmica, que consomem ou que exigem a certificação halal. Como os Estados Unidos, por ser um certificado de qualidade, a gente tem um certificado religioso. Então, tudo aquilo que é verificado em uma auditoria de boas práticas, uma ex-22 mil ou mais de nove mil e um, tudo aquilo relacionado à qualidade, segurança alimentar, o halal também exige, além de exigir a ausência de tudo aquilo que é considerado ilícito para a religião islâmica. Então, nós temos o halal, a palavra halal significa ilícito, né? Aceito, permitido. E o contrário do halal é o haram. Haram, haram, proibido, proibido, ilícito. Exatamente. E para o pessoal que não tem muita experiência, Omar, nesse processo, o que seria, por exemplo, alguns exemplos de produtos ou de substâncias ilícitas dentro do sistema halal? Perfeito. O haram, que é o ilícito, na verdade, não é apenas um alimento específico. Às vezes, uma conduta ou uma atitude pode tornar o produto ilícito, né? Então, se a gente for falar, por exemplo, no Brasil, graças a Deus, isso já não acontece no Brasil, mas tem alguns países ainda que tem, de mão de obra escrava, mão de obra infantil, isso totalmente contra. Isso é haram. Com certeza. Então, pessoal, olha, entenda bem, não é só uma substância, um produto, uma conduta, uma atitude ilícita também é haram, com certeza. Quando a gente falar na questão de alimentos, constituentes dos alimentos, nós temos a matéria-prima, não pode ser derivada de suíno, né? Nem o suíno, nem os seus derivados podem comprar o criativo do produto. Muita gente fala hoje, olha, meu produto, ele é 100% vegano, ou 100% de origem vegetal, então, automaticamente, ele é halal. Não é bem assim. Nós temos hoje conservantes, aditivos alimentares, que podem conter na sua formulação algum aditivo alimentar, alguma matéria-prima de origem suína, que, às vezes, nem o próprio dono da empresa, ou as pessoas sabem, só se você realmente for fazer uma análise micro no produto, para você poder garantir, para você ter essa informação, detectar que tem componentes de origem suína. Então, é bem importante garantir que o produto, o produto lícito, que não contém na sua composição nenhum produto de origem suína, para você poder atender de cara a um mercado islâmico. Em seguida, também, consequentemente, o mercado não-muçulmano, que busca produto halal de qualidade, porque o produto halal não é apenas para a comunidade islâmica, é para países não-muçulmanos que entendem que o halal é um produto de qualidade. Eu escutei falar também que o álcool, que também é harambo, o álcool, o álcool derivado de uma bebida alcoólica, é harambo. Se você for ver o álcool industrializado, o etanol, o álcool que utilizamos para limpar as mãos, o perfume contém álcool, o odorante contém álcool, esse álcool, ele é um álcool permitido, desde que não seja utilizado para você consumir diretamente, para você ingerir. Porém, o álcool que é extraído de uma bebida alcoólica, esse álcool não é apenas harambo, ele é impuro, é considerado uma sujeira. Então, não tem como você limpar ou você utilizar esse álcool que é extraído de uma bebida alcoólica como um sanitizante, porque ele não vai limpar, ele vai sujar, porque ele é impuro. Então, tem diferença entre o álcool extraído de uma bebida alcoólica ou o álcool industrializado. Que é o caso do etanol, que é exatamente. Agora, eu não poderia dispensar essa possibilidade de fazer uma pergunta, pessoal, porque talvez você queira fazer a pergunta seguinte, quais são os primeiros passos para que uma empresa possa se certificar e ter acesso ao mercado ralão? Quais são os primeiros passos? Primeiro, a empresa tem que estar consciente de que o suílo é tolerância zero. uma empresa para conseguir a certificação ralão não é possível que tenha a certificação se tiver algum produto de origem insuíno ou derivado de suíno. O mais que a empresa tenha, ela pode buscar algum substituir produto de origem insuíno para algum de origem bovino ou sintético ou vegano. Um exemplo que eu uso sempre é um colágeno, uma gelatina, que é o de origem insuíno que pode ser bovina ou pode ser vegana e automaticamente eliminamos esse problema que podemos ter. Já fomos para o primeiro passo. Vamos para um segundo. Depois que garantir a urgência do suílo, a empresa, lógico, tem que ter contato com a certificadora e, no caso, vamos supor, se for comigo, será um prazer atender, tirar qualquer dúvida, mas a empresa precisa, primeiramente, preencher um formulário porque a certificadora precisa entender qual o escopo de certificação. Porque nós certificamos não apenas alimentos, somos cosméticos, farmacêuticos, graxos, liquidificantes. Então, a gente tem que entender qual o produto e quais são as matérias-primas que são utilizadas. Então, preenchendo esse formulário, passando essa informação para a certificadora, é possível fazer um pré-análise e garantir que esse produto ou essas matérias-primas utilizadas são lícitas e podem ser certificadas. em seguida, a empresa envia uma proposta, a certificação na lavada vai dar por três anos, assim como uma ISO, uma 2100, ou 22000, ou BRC, ou FSSC, ou qualquer outra certificação de qualidade que vai dar três anos, assim como uma lavada. Então, a certificada vale por três anos, tá bom? Então, a empresa envia uma proposta comercial, se a contratante estiver de acordo, assinar a proposta e aí começa o sistema de descontratual, tal, tudo mais, mas automaticamente a qualidade envia uma gama de documentos que vai solicitar para a empresa antes da auditoria para verificar algumas questões técnicas, ficha técnica, e tudo mais. Em seguida, é feito o agendamento da auditoria para certificação ralão. E, lógico, nesse caso, a auditoria é feita por dois auditores, um auditor religioso, um auditor técnico, os dois visitam o estabelecimento, existem dois tipos de auditoria, documental e inlóquio, que é feita no momento, lógico, né? E no time dessa auditoria, tem uma reunião onde é levantado todos os pontos positivos, negativos, observações, recomendações, não-conformidades, caso tenha, né? No popular, seria não-atendimento a algum inquisito da norma. E a empresa vai tratar essas não-conformidades, conforme a ação, no caso, e em seguida o certificado é emitido. Ou seja, falando, se correr tudo perfeitamente, em 30 a 40 dias, a empresa já está certificada após a auditoria. Caso ao contrário, se tiver alguma mudança, alguma alteração, algum problema, é o caso deles cobrir essa não-conformidade, alterar uma matéria-prima, que não é sempre de um dia por noite que você troca uma matéria-prima, algum sumo, né? Mas, a princípio, em média, é de 30 a 40, 45 dias a empresa já está certificada. Ou seja, no máximo, 60 dias a empresa está certificada. Pessoal, vocês que querem saber mais e querem acessar essa oportunidade, eu vou deixar aqui os contatos do Omar aqui no campo de comentários desse vídeo para você entrar em contato com a família. E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Então, pessoal, gostaram do vídeo? Espero que sim. Então, hoje eu estive aqui na Globo Arral Brasil 2023. Assine, compartilhe o nosso vídeo, certo? E a gente se vê na próxima semana sempre com conteúdo para você que é exportar ou importar mais e melhor. Um abraço, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto